Cristiano Ronaldo Eu vou falar primeiro em português e depois eu falarei um pouco em inglês Foi um ano extraordinário, 11 anos que eu estou aqui no palco, 11 anos de talento, trabalho duro, muita dedicação e obviamente que era algo que eu ambicionava a ganhar troféus coletivos e individuais também Dar também uma palavra à minha família que está aqui presente, em peso, isto é o troféu vosso, meus irmãos, meus irmãos, meus amigos, à minha namorada, ao meu filho, à mãe, se não levava dor em casa Agradecer também aos meus dois filhos que estão em casa, a Eva e o Mateu, que há pouco tempo foi pai outra vez, eu vou ser outra vez, mais uma vez, daqui a um mês E obviamente é um momento único na minha carreira, estou muito feliz E obrigado a todos Agora eu vou falar em inglês Muito obrigado Obrigado A aqueles que votaram em mim Gostaria também de mencionar a presença do Leo e do Neymar Agradeço aos torcedores do Real Madrid Os meus companheiros de equipe Os dirigentes do clube Sempre um apoio constante Agradeço a todos E nós estamos na Inglaterra Pela primeira vez E eu tenho vencido esse prêmio Mas esse é um momento que me deixa muito feliz A FIFA deu oportunidade aos torcedores de estarem aqui Sei que é torcedores do mundo inteiro Muito obrigado pela presença de todos Muito obrigado Acho que eu disse tudo É muito bom estar aqui Ao lado desses grandes jogadores Deste incrível jogador Muito obrigado Muito obrigado Obrigado.